Olá meus amigos, minhas amigas, hoje estou aqui com uma deliciosa gelatina para você fazer para o dia a dia, para as crianças comerem, muito saudável, muito deliciosa e muito bonita, olha, as crianças vão amar. Agora é uma gelatina, essa parte é a gelatina na água, aqui a gelatina com o creme de leite e a gelatina no leite, a do creme de leite também fiz no leite, vamos ver como ficou, vou testar agora. Olha, que delícia, que delícia, né? Mas nem experimentei ainda, né? Muito boa mesmo, gente, olha, fica diferente, batida no leite. Fica mais saborosa do que na água, desmanchada no leite, muito bom mesmo. Olha que maravilha! Fica assim do tipo de um mousse, a gelatina pura só ao leite. Mas vamos lá, nossa receitinha? Muito bem, para preparar a gelatina, vou preparar aqui a assadeira, ó, passar margarina, untar bem um óleo, margarina, estou passando na realidade óleo aqui, com um guardanapinho aqui, ó, de papel. Quem tiver pincel, pode fazer com o pincel, montar ela, agora eu vou preparar aqui, 300 ml de água para cada gelatina, estou usando aqui a gelatina sem zero açúcar, você usa a critério aí, tá? Fervi as 300 ml de água, vou pôr nas duas gelatinas, 300 para duas. Na realidade vai ser 200 para cada, porque o resto eu vou acrescentar aqui em água fria, tá? Para esfriar mais rápido. Aqui mais 100, então eu tinha posto 300, mais 100, dá 400, que é 200 para cada gelatina, para ficar bem firminha. A primeira gelatina eu vou fazer na água, vou pôr aqui, para vocês verem a diferença, e vou levar à geladeira, a hora que endurecer, vou acrescentar a outra. Agora a outra eu vou preparar no leite, a mesma coisa, 200 ml de leite, vou ferver, e vou pôr 100 de... De água, de leite frio. Aqui, olha, despejei em cima, para adiantar, agora eu vou preparar no litificador, ou com o creme de leite. Então eu vou pôr 150 ml de leite, vou desmanchar em duas gelatinas de... Duas gelatinas de maracujá. Então já vou pôr no 150 só, e mais a gelatina. Já pus gelar, perdi aquela parte, gente, me perdoe, mas é fácil. Você bate tudo, o creme de leite e a gelatina em 150 ml de leite, tudo no litificador, e põe por cima, ó. Tá aqui por cima. Depois de gelado, eu vou tirar com a faca, para poder soltar as beiradinhas, devagarinho. E vamos soltando ela. Aí está, olha que lindo que fica. É o mesmo processo, gente, de fazer na água, tá? A mesma quantia, vou usar 400 de água ou de leite. Vocês vão ver a diferença que fica no leite, muito bom mesmo. Então é isso, curte lá, inscreva e até a próxima. E até a próxima.